Música Oi gente, aqui é o pastor Claudio Duarte com mais uma de nossas histórias e hoje eu gostaria de falar pra você, mulher, sobre uma loja que vendia marido. Uma loja de seis andares sensacional, onde vendia homens. A senhora poderia subir e comprar em qualquer andar até o sexto, só não podia descer um andar e comprar. Subiu já era, ou comprava naquele e dizia, ou então subia e tinha que comprar, não podia retroceder. Chegasse no sexto andar ou no próximo andar, o elevador não parava mais nos andares. E a dona entrou então no primeiro andar e lá tinha uma placa dizendo, aqui só tem homem bonito no primeiro andar. E ela gostou, porque é um homem bonito, dava pra comprar, mas que dava uma olhada no segundo, o segundo andar dizia, aqui os homens são bonitos e ricos. Ela diz, sensacional, mas isso me faz ir ao terceiro andar. No terceiro andar ela encontra uma placa dizendo, aqui os homens são bonitos, ricos e gostam de criança. A mulher ficou sensacional e falou assim, mas eu vou no quarto andar. E no quarto andar tinha uma plaquinha dizendo, os homens aqui são bonitos, ricos, gostam de criança e são inteligentes. Ela falou, não, eu tenho que ir no quinto andar. E no quinto andar então ela encontra uma placa, os homens aqui são bonitos, ricos, inteligentes, gostam de crianças e conhecem tudo de culinário. E ela diz, não tem jeito, eu tenho que ir no sexto andar. E no sexto andar tinha uma placa, a senhora faz parte de um grupo de 1.650.232 mulheres que não compraram nada. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, que vocês são exigentes demais. E quando ela desce do outro lado da rua tinha um prédio com mesmo seis andares, só que ao invés de vender, homem vendia mulher. Também a mesma regra, no primeiro andar dizia assim, aqui as mulheres gostam de fazer sexo. E o cara disse, eu vou para o segundo andar. E no segundo andar estava escrito, aqui as mulheres fazem sexo e são bonitas. E do terceiro ao sexto andar nenhum homem nunca visitou, porque já estava tudo certinho, satisfeito demais. Que Deus abençoe, é assim que nós devemos ser. Graças e paz. Tchau, tchau, tchau.